Música 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 Halo yang lagi nanti kia Kembaru yang yang aku ya nunggumala kan pas Aku kan istri setia Kayak kia Mak Aku kan baru uleh duit kia Duit apa kue alhamdulillah hehehehe porque duit é muito, mas tem um piso ah, ee você sabe que o senhor? o senhor, você quer que o senhor? o senhor, duit é só precisar de um barang que é que é que é uma planta, que é uma planta, que é uma planta, que é uma planta o que é que é uma planta que é uma planta? He 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 Jale seh Jending-se narkoba, Mak He 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 Apa narkoba? Narkoba sehapa? Lajar, Mamaki, ya Masa narkoba, não é? Não é um amigo, Mamaki, ya? Oh, quer dizer que não é Rame Skarbakwan? He 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 Wala mal, ha he he Jale, não é um amigo, ya? Eu sei, mas... a narkoba tem que se morrer com a ser como agibar burduur, muter-muter, e ir embora... Que já riqueza é o mundo todo, mas! Mas, mas, esse irei com a bebe, a bebê, a bebê, a bebê, a bebê e etc. Uiih, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei! O RACULO, TAMBAN A Eui, 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 eui Eui, eui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL